Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui com o nosso upzinho TSI duas portas E hoje eu queria mostrar pra vocês galera Um upgrade que a gente instalou aqui, que é um retrofit na realidade E dessa vez galera, eu estou procurando fazer nesse up aqui Coisas diferentes do que eu já fiz no meu outro up Então, claro, já é um conteúdo de up Não é igual um polo, que eu já falei pra vocês, já tive cinco polos Teria o sexto inclusive, mas up é o segundo, no momento esse aqui Eu falei, puta, pra deixar o pessoal um pouco mais feliz Eu acho interessante a gente fazer nesse carro coisas que a gente não fez no outro up Por isso que eu já investi forte na tampa de vidro Que é uma coisa que a gente não fez no outro up E agora uma coisa nova Que, olha, eu vi poucas pessoas fazendo isso Poucos dando de up fazendo isso aqui Mas eu já sabia que era possível Eu não tinha feito no meu outro up porque eu não tinha dinheiro na época, galera Mas agora eu fiz Esse aqui é o primeiro up Duas portas do Brasil Com piloto automático Vou mostrar pra vocês agora O que que muda, galera? Vou mostrar pra vocês, ó Segura aqui, ó Vou mostrar pra vocês o que que muda Ó Vou tirar todas as dúvidas de vocês Podem ficar tranquilos, galera Que eu sei que vocês... Piloto automático no up TSI Como é que funciona isso, tá? Bom Olha só que interessante Essa aqui Era a chave de seta Original do up Então vocês podem ver que O que que ela fazia, ó Só seta mesmo, né? Seta Só seta e farol Mais nada Essa seta Não vai fazer mais nada Além disso É só pra farol alto e seta Mais nada além disso Vocês viram, né? Essa é a peça original Desse carro aqui Então o que que foi feito? A substituição Então vou mostrar aqui a diferença Pra vocês de uma pra outra, ó Ó Vocês poderem ver Essa aqui tem Os botões do piloto automático Você pode desligar ele aqui Ligar E setorizar a velocidade No mais e no menos aqui, ó Fechou? Viu isso aí, né? Então o que que tem que fazer? Pra habilitar o piloto automático No up TSI, galera Você tem que comprar a chave de seta Fazer a ligação dos fios Até a BCM Sim, tem que ligar fio na BCM do carro Acredite, se quiser Tem que ligar fio na BCM E fazer a viação A codificação via VCDS Pra ele passar a funcionar, tá bom? Então é tudo isso Mais uma pergunta Que eu acho que todo mundo vai perguntar Dudu, quanto você pagou? Galera, eu paguei De porteira fechada O que que seria de porteira fechada? O preço da peça Mais a instalação E mais a programação É... Ficou em 2.400 reais Tudo O cara já me entregou Ele foi na minha casa Fez... E quem que fez pra você? Dudu? Quem fez pra mim Foi o Coding 67 Vou mostrar pra vocês Coding... Que esse cara Ele tá aqui de Campo Grande, galera Por isso que eu tô falando pra vocês Esse aqui Muita gente faz isso aqui Brasil afora Às vezes você pode procurar o seu Parceiro de Coding Que você tem na sua cidade Mas aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Aqui onde eu vivo Onde eu moro É esse rapaz que faz É o Coding 67 Tá? Esse é o Instagram dele Ele que foi atrás Comprou a chave de seta Chegou em casa E instalou Na hora que eu vi Galera Ele instalando Esse trem No carro A roda tava fora do lugar Módulo Porque Parece que a módula Esse carro fica atrás da roda Enfim Eu não entendi direito A situação Mas Mas ele Ele desmontou Um monte de coisa Do carro Tem que desmontar A churrasqueira Um monte de coisa ali Pra passar o fio Pra lá Então tipo assim Realmente é complicado E aí você me pergunta Mas tem como Ter piloto automático E carro manual? Sim galera Tem alguns carros Que já saem de fábrica Com piloto automático E câmbio manual O UpGTI É um deles Tá? O UpGTI Ele tem piloto automático Ele tem até mesmo Front Assist E câmbio manual Te falo outros Ah, Dudu Mas você aí vendeu na Europa Fala um carro brasileiro Vendido no Brasil Eu te falo Civic Assist É piloto automático Câmbio manual O Civic EX VTEC Lá em 2003 Já tinha câmbio manual E piloto automático Funciona mais ou menos Da mesma forma Que esse aqui Vai funcionar também Bom, Dudu Sem mais Acho que eu tirei Todas as dúvidas Falei quem que instalou Falei onde que dá pra comprar No mercado O preço 2.400 Tudo de porteira fechada Quanto tempo de serviço Galera Foi meio período O cara chegou de manhã em casa Depois do almoço O carro já tava pronto Digamos assim E agora nós vamos mostrar pra vocês O piloto automático Do Up funcionando Vamos lá Galera do Backstage Vou mostrar pra vocês O piloto automático Do Up funcionando Ele até acende Uma luzinha espia No painel de instrumentos Vocês tão vendo aí Que tá acesa A luz do airbag É esse módulo Tem que efetuar a troca Desse módulo Já tá aqui Quando eu comprei o carro Eu não sabia Que a luz do airbag Tava acesa Mas aí o dono mandou Um módulo Eu tenho que trocar Isso aí E aí apaga a luz do airbag Isso aí já já Nós vamos fazer nesse carro Mas enfim Pilo automático Como esse carro É manual Galera Então O piloto automático Aqui tem algumas regrinhas Não é igual O piloto automático De carro Automático Então vamos lá Por exemplo De primeira marcha Ele não funciona Nem de primeira marcha E nem Abaixo dos 20 por hora Então ó Primeira marcha Você tenta ativar Ele não liga Agora peraí Que nós vamos fazer um negócio Segunda marcha 20 por hora Pronto Já ligou Vocês tão vendo que Acendeu aquele ícone Verde Ó Já tá funcionando Posso até fazer Perninha de índio E dá pra acelerar Pela aço de seta Ó Ó Show de bola Tá vendo Eu tô de segunda marcha Só que qual que é As regrinhas Galera Não pode Fazer nada Senão ele desativa Por exemplo Se eu pisar na embreagem Pra pôr a terceira marcha Pisar no freio Só no acelerador Que não dá nada Tá de segunda Eu vou pisar no acelerador Ó Ele vai Só que eu tiro o pé E ele volta Pela velocidade programada Ó Tá vendo E eu posso acelerar ele mais Vamos acelerar mais Ó Vamos ó O caminhão tá querendo Me podar aqui Vamos acelerar pelo Pelo automático Ó Ó Aí ó Pisou no freio Ó Ele apaga na hora Tá vendo Show de bola Né Eu pisinho duas portas Com o piloto automático Agora Tá funcionando perfeitamente Então é isso galera Eu queria mostrar assim ó E eu quero fazer nesse carro Coisas que eu não fiz No outro up Por isso que eu tô começando Igual eu falei pra vocês né Tampa de vidro Piloto automático Nossa Olha o calor que tem aqui em Campo Grande Gente 38 graus Veio Olha isso 38 graus Tá quente Véi Puta Eu nem peguei minha carteira Véi Infelizmente Infelizmente Mas tá ficando show de bola Eu vou fazer mais um teste Mais um Mais alguns testes Pra vocês verem Que Em outras marchas Funciona perfeito também Só de primeira marcha Que não funciona Então eu fiz um teste de segunda Mas ó Vou fazer um outro teste Pra vocês ó Tava de segunda né Ó Terceira Já ligou também ó Tá vendo Perfeito Pisei na embreagem ó Desligou A atividade do ser humano Ela é Como é que eu posso dizer Soberana Então qualquer coisa Que você fizer Vai tá Ele vai tá Interrompendo O atividade Do controle de estabilidade Do Pilo automático Então tem o que fazer E antes dos 20 Nada de pilo automático Funcionar Igual agora Mesmo de segundo Ó 15 por hora A 20 ele já ativa Tá ativado agora Por exemplo Show de bola Hein galera De quarta marcha 60 por hora Liga também Olha aí Ah Pisei no freio Eu não sei se vocês já tinham visto O piloto automático Funcionar em up Aí você me pergunta Dudu É legal Que você instalou O piloto automático No up Eu tenho certeza Que muita gente Vai fazer Essa 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 pergunta Pra mim Dudu O piloto automático É muito legal Gostei Instalou Mas não tem um piloto automático Melhor pro up Com aquele que segura Em faixa O negócio do front assist Qual você fez no polo Porque você fez no polo Isso Então galera É que o polo É plataforma MQB Por ser plataforma MQB O polo Eu posso colocar Basicamente tudo Que um Passat tem Se o Passat dirige sozinho Eu consigo fazer um polo Dirigir sozinho Você entendeu Basicamente Essa A questão No caso do up O up é meio que Uma plataforma É Plataforma velha Putz Aí é complicado Galera É complicado É complicado Ninguém nunca fez Aqui no Brasil Mas eu vou falar Uma coisa pra você Talvez Dê pra pôr Talvez Dê pra pôr O Só o negócio de faixa Talvez Ou o front assist Não sei É E não é nem pelo símbolo de vidro Porque o up Não tem símbolo de vidro Tá O up Não tem símbolo de vidro Aí ó Ó Vamos pôr aqui ó 50 por hora Quinta marcha Travendo Pelo automático Tranquilo Pode fazer Perninha de índio Que ele vai Ó Isso aqui é pra viajar Galera Você quer pôr na estrada Viajar Pô Legal pra caramba Você já não precisa Nem ficar se incomodando Isso aqui é legal Pra pegar uma estrada Olha aí Show de bola Show de bola Pra quem quiser Pra quem quiser participar Vou pôr a câmera Na cabeça De novo Ó Até agora É o piloto Tomás Tá mandando Um up Na aceleração Dele A gente colocou Quinta marcha 50 por hora Demo sorte Do sinal verde Né Olha aí Que bacana Que é Tá vendo Funciona Funciona Maravilhosamente Bem Vamos pôr Mais pressão Vamos Dá pra você Pôr mais carga Acelera Na hora Mesmo A quinta Marcha 1000 RPM Ele acelera Ó Olha Tá acelando Sozinho Que aqui é uma leve Subida Ó Mesmo De quinta 1000 RPM Ele põe Carga Aqui eu vou Parar Pisei na Embreagem Ele já Desligou Automaticamente Bom galera É isso aí Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Tô me esforçando Aqui pra trazer Um negócio Diferenciado Mesmo quando A gente tá Falando de up Por exemplo Nunca instalei Pila automática No up Na minha vida É a primeira vez Nós vamos procurar Fazer itens Exclusivos Nesse carro aqui Beleza galera Então eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Beleza galera Falou pra vocês